Loqueta Music Os melhores lançamentos Várias botada profunda E tudo de boca no caceta Cajadão te ama Elas posa no estilo E fica se perguntando Olha o naipe desse novo Que ela quer leitinho Que ela quer leitinho Que ela quer leitinho Vai recolando a gélia com a menina Na minha piroca de cima com o braço Cacete, caralho, cacete, caralho Elas gostam mesmo Elas gostam só por meu contato de amor Fala que cacete, caralho Que ela quer leitinho 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 A safada pediu leite, vou dar a mamadeira pra tomar da tua sede Eu tava muito chapado, mas não perdi o macete Várias botadas profundas e tudo de boca no cacete Cajadante, elas posam no estilo E fica se perguntando, olha o naipe desse novo Ela quer leite, quer leite, quer leite, quer leite, quer leite Vai recolando a gélia com a menina, na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Elas, elas gostam mesmo Elas gostam, se chamam o meu contato de amor Fala que se ama a mim, que ela quer leite, quer leite, elas gostam mesmo Vai recolando a gélia com a menina, na minha piroca de cima pra baixo Vai recolando a gélia com a menina, na minha piroca de cima pra baixo Magudo, bitch, caralho O psicopata dele O psicopata dele Cacete, 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 cacete Tchau, tchau.